Oi, eu sou a Cabecha Vieira e hoje eu tô aqui pra falar de It, da coisa, desse filme novo que vai sair agora em 2017 baseado no livro de mesmo nome do Stephen King, autor tão famoso por várias obras, não só conhecidas como obras literárias mesmo mas porque vários dos seus trabalhos já foram adaptados pro cinema também e esse vai ser só mais um que está sendo adaptado de novo na verdade a gente tem uma primeira adaptação de 90 que foi lançada aqui no Brasil como filme, um compiladão de mais ou menos 3 horas só que na verdade esse filme foi lançado lá fora originalmente como série, então ele foi pensado como série então se você parar pra assistir, por exemplo, esse filme inteiro, você vai sentir que ele se alonga, tem algumas cenas que dá pra cortar facilmente e é disso mais ou menos que eu vou falar, porque eu vou trazer o que então que a gente pode esperar do filme novo em relação a outra adaptação de 90, o que pode ter, o que tem que ter, o que a gente está esperando pelo trailer que já saiu porque a gente sabe que temos tido adaptações de filmes de terror como Evil Dead, como vários outros, como Poltergeist e que não tem sido boas, que não tem sido boas como são as adaptações originais eu não estou nem dizendo aqui adaptação em relação ao livro, estou dizendo adaptação em relação ao que a gente viu antes na tela e vai ter agora e é óbvio que essas comparações vão existir, porque é um remake, então a gente espera que eles venham com melhoras em coisas que talvez não eram tão boas à época, que tecnologia não era tão boa porque enfim, você pode fazer uma nova leitura colocando pontos que não foram tão ressaltados tirando coisas que eram filler, até porque era um outro formato, como eu já falei então é mais ou menos disso que a gente vai falar aqui e se você não conhece a história de Penwise, se você não sabe do que se trata a coisa também vou fazer um resumão pra você aqui não esquece de já se inscrever no canal se você está gostando desse vídeo e curtir se você está gostando pra assistir os novos conteúdos que vão sair e me acompanhar por aqui e aí eu vou ser bem sincera com vocês, essa é uma opinião baseada só em adaptação de 90 e pesquisas, porque eu ainda não peguei o livro pra ler o meu noivo tem esse livro, talvez eu roube ele um pouquinho antes de assistir o filme novo que vai sair pra poder ter impressões mais recheadas mas mesmo assim a gente consegue fazer esse vídeo e discutir um pouco já sobre quem é Penwise sobre quem é esse palhaço, sobre o que trata este filme que não é só sobre este ser esquisito, sobre a coisa tem muito mais tema em volta e atrás a primeira vez que eu ouvi falar de It não foi na minha infância, não foram há muitos anos embora eu pudesse ter visto isso há muito tempo, porque eu já existia logo depois que o filme foi lançado mas foi justamente com o meu noivo, o André, que ele sempre falou que ele gostava muito deste filme sempre que ele me falava isso, e isso não é tipo de ontem, porque a gente está junto há 10 anos, considera isso sempre que ele falava, eu olhava a foto do It que eu nunca tinha assistido gente, desculpa, até então eu nunca tinha assistido eu sempre pensava, nossa, como é que você faz um filme de terror com um palhaço tudo bem que é uma figura que pode ser muito assustadora mas eu nunca linkei que por ser Stephen King, obviamente teria algo de sobrenatural e muito além de um assassino apenas, atrás de todo esse personagem que existia na capa do filme, na capa do livro e é exatamente isso, o Pennywise, ou Robert Gray, como é o verdadeiro nome dele, embora no filme, na adaptação não seja citado nenhuma vez ele não é um ser físico, corpóreo, nem mesmo há uma assombração que você possa descrever exatamente o que ele é ele é chamado de It, a coisa, porque é como se ele fosse uma representação, um ser que contrapõe, digamos que existisse um grande criador do mundo que ele representasse as coisas boas e It, a coisa, fosse o mal como eu não li o livro, eu não vou aprofundar nessas questões, eu li que ele se originou como se fosse de um vazio existencial do mundo e ele surge em situações, ou após situações muito drásticas na cidade de Derry ou parece que a sua aparição faz com que algo muito drástico aconteça, uma tragédia muito grande aconteça fora as mortes que ele ocasiona, principalmente de crianças e por que a gente vê ele principalmente como palhaço? é justamente porque esse ser, quando surge, ele prefere atacar crianças porque ele se transforma no medo daquela pessoa que ele vai atacar e o medo da criança é algo mais palpável então no filme ele atrai algumas crianças assim que ele aparece ele oferece, o que é clássico dele, um balão de gás e fala que venha pra cá, tudo aqui flutua, você também vai flutuar e essas suas vítimas preferidas, as crianças de imaginação fértil, que tem medos que são mais palpáveis ele consegue pegar se transformando, por exemplo, num lobisomem que pode ser o medo de uma outra criança adultos podem ter medos grandes, o maior medo de ser solidão, a morte, abstratamente falando então seriam mais difíceis, segundo o que eu entendi, da criação da coisa se você tem contribuições a mais como fã da história, pra deixar aqui embaixo não se segure, coloque nos comentários, acrescenta mais detalhes ao que eu estou falando aqui pra eu e todo mundo ler e entender mais dessa história e que histórias que a gente verá então nesse filme de 2017? existe uma cidade chamada Derry, em que de 27 a 27 anos mais ou menos começam a acontecer alguns assassinatos, principalmente de crianças e que depois acontece essa onda de horror geralmente após alguma grande tragédia também mas quando acontece isso, parece que depois passa, ninguém dá muita bola ninguém faz associação entre o que acontece ciclicamente de tempo em tempo na cidade embora aconteça e essas mortes estão ligadas a um ser, uma coisa que chama Pennywise que chama na verdade Robert Gray, embora não apareça esse nome na adaptação que saiu em 90 e é justamente em um desses períodos em que a coisa desperta que a gente vai começar a nossa história pelo menos eu acho que eles vão começar por esse momento do It, que vai lançar agora o filme em 2017 nesse livro a gente acompanha a história de sete personagens que quando crianças em Derry faziam parte de um grupo dos perdedores eles eram aqueles losers da turma eles tinham personalidades muito diferentes mas se uniram contra os vilões, aqueles garotos malvados que tinham na escola sendo muito spoiler, uma pessoa muito próxima de um desses sete garotos ele morre nas mãos do Pennywise logo no começo do filme e isso abala muito ele, mas ninguém sabia até então o que estava acontecendo e muito menos ele sabia que tinha sido por causa desta figura estranha só que apesar desses sete não terem sido vítimas fatais até o momento do Pennywise todos eles em algum determinado momento descobrem que estão sendo vítimas de outra forma eles já encontraram com ele, Pennywise já tentou os assustar já tentou os capturar, os matar, digamos assim então eles se unem para tentar matar e acabar com a coisa acabar com aquele ser, destruir aquele ser que está matando crianças e pessoas da cidade e que é um ser ruim, essencialmente a história se dá muito com o passado e presente porque existe o passado dessas crianças que lutaram com Pennywise em determinado momento e o presente delas já como adultos muitos anos depois e que acabam tendo que voltar para a Derry porque quase todos saíram depois de muito tempo por causa de uma questão X que eu não vou entrar muito em detalhes porque eu já estou dando até muitos micro spoilers embora isso não vai acabar com a sua experiência o legal é que essas sete crianças têm backgrounds diferentes têm famílias diferentes como eu disse, apesar de eles serem considerados ali o grupo dos perdedores eles também são os sete sortudos que resistiram ao Pennywise eles também têm questões na sua vida muito distintas portanto medos também distintos e inclusive no livro isso é muito mais bem abordado do que foi na adaptação de 90 e com certeza do que será na adaptação de 2017 e por isso que a história é muito mais do que um ser tentando atacar sete crianças ou tentando atacar crianças em Derry há muitas mais discussões a respeito de cada um desses personagens ao longo de toda a narrativa e será que a adaptação de 2017 será como tem acontecido muitas vezes pior que a de 90? será que será um bom remake dessa obra que tanta gente gosta para além dos livros? olha, quando a gente viu no trailer eles estão mantendo muitas cenas importantes bem fiéis é claro que o trailer tem pedacinhos da história a história vem muito mais do que aquilo só que parece que eles estão tentando manter com algumas diferenças manter uma certa fidelidade com o que existia de importante na obra passada como eu disse, são pedacinhos pode ser que daquilo ali venham coisas muito ruins quantas vezes na vida a gente já não se decepcionou com um trailer que era bom e o filme era ruim mas a fotografia o trabalho plástico quer dizer, a pós-produção tem deixado as imagens mais bonitas do que era o 90, obviamente isso não necessariamente é algo comum pode ser que eles exagerem tanto na pós-produção que fique exagerado porque às vezes tem um grau de tosco que existia antigamente que era bom que você não precisa extrapolar e colocar tanto efeito tanto filtro na imagem nova que parece que fica uma coisa inclusive você querendo deixar mais real por conta dos aparatos técnicos que você tem acaba ficando inclusive tão surreal quanto de uma forma ruim mas eu tenho boas expectativas achei a produção do novo Pennywise boa ele está bem mais amedrontador embora haja dúvidas, claro porque sempre tem comparações se ele vai ser tão bom quanto o Pennywise do Tim Curry em 90 e eu acho que pode ser que sim claro que vem muito a interpretação daquele Pennywise que te oferece um ser sinistro que te oferece um balão de gás você fica meio desconfiado mas pode, a um primeiro momento, atrair as crianças até ele mostrar a faceta dele, o lado ruim, amedrontador na verdade, que é capturar você e te matar esse já vem com cara de monstro algumas duas cenas, por exemplo, que tem na primeira adaptação eu fico pensando como que eles vão fazer isso se aquele palhaço já é, não sei, ruim e o interessante e meio triste para algumas pessoas é que muito palhaço não está gostando palhaços por profissão que trabalham com palhaços para divertir crianças não estão gostando de reviverem essa história da coisa dessa figura que aparece principalmente como palhaço numa história como vilão como um ser terrível porque, e aí, como é que eles vão continuar sendo solicitados para festas se vai surgir um ser ali de terror que vai ser temido por todo mundo e possivelmente por crianças também eu acho que não tem jeito, né acho que é uma história que tem que ser adaptada e você entender ao assistir que não é um palhaço ali da festinha das crianças é um palhaço que é um ser, uma coisa ruim enfim, outra história embora eu sempre tenha achado que palhaços são realmente muito amedrontadores, mas... sem me estender mais, sem entrar em spoilers com a promessa de que eu vou tentar ler o livro antes do filme não se esqueça de deixar o seu comentário se tiver spoilers no seu comentário não esquece de sinalizar curtir esse vídeo se você gostou e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos tchau, tchau!